O XE é o novo sedã que a Jaguar começa a vender no Brasil a partir de agora. As primeiras unidades devem chegar às lojas até outubro. O carro custa a partir de R$ 170 mil para o modelo mais simples, que tem motor 2.0 turbo e 240 cv de potência. Podendo chegar aí aos R$ 300 mil para quem quiser o modelo mais caprichado, o motor V6 de 340 cv de potência. Essa máquina aí vai disputar mercado com os carrões da Audi, BMW, tipo série 3, o Audi A4 e A5, além de Mercedes, claro. Agora, meu amigo, a bola está com você. É escolher o melhor e desfilar por aí. Ô dúvida cruel, hein?